Logo após o anúncio do retorno de Renato Portaluppi ao Grêmio, teve um personagem histórico do Tricolor que ficou muito feliz. É sobre isso que a gente te fala e te mostra hoje nesse vídeo aqui no Portal do Grêmio. Bom pessoal, Renato anunciado e hoje nesse vídeo aqui no Portal a gente te traz detalhes da rescisão com o Roger Machado, também do novo contrato com o Renato, além de te mostrar esse personagem histórico do Grêmio que ficou muito contente com o retorno do Portaluppi. Bom, o Roger terá a sua rescisão feita da seguinte maneira, o Grêmio paga salários dele até o final do contrato mais 13º, esse é o molde de rescisão acertado, Grêmio então mais uma vez acertando mais uma rescisão seguidamente após justamente a saída do Renato. Saíram o Thiago Nunes, saiu o Filipão, saiu o Roger, saiu o Wagner Mancini, Grêmio se complicando dessa maneira, gastando dinheiro com técnicos que não estão mais no clube, as rescisões na verdade, várias rescisões muito altas que acabam trazendo o ônus ao Grêmio. Dessa forma a gente traz também os detalhes do contrato do Renato Portaluppi que fica até o final do ano somente e aí a partir dessa situação ele discute uma renovação ou não já com a nova diretoria que ganha a vaga da atual presidência de Romildo Bolzano no ano que vem. Bom, entre os citados que falamos sobre as rescisões está Filipão. O Filipão estava assistindo um jogo do Atlético Paranaense e agora a gente coloca na tela para você a reação dele ao saber no celular, no estádio, sobre a volta do Renato Portaluppi ao Grêmio e ele se mostrou feliz. A gente te mostra essa reação do Filipão agora e te convido a deixar nos comentários o que você acha dessa situação toda do Grêmio, tanto da rescisão quanto do contrato do Renato e também da reação de Luiz Felipe Scolari ao retorno de um outro ídolo do Grêmio, Renato Portaluppi. É isso então, pessoal. A gente te convida a se inscrever aqui no canal, também baixar o aplicativo do Portal do Grêmio, nele você tem na palma da sua mão tudo o que precisa saber sobre o Grêmio, também dá uma olhada nas camisas do Portal do Grêmio, o link está aqui na descrição, vários modelos muito legais por lá e também é lógico fazer as suas apostas esportivas na Bet365. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os grêmistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.